Tô distante de pé com a mó tempão, os tratantes querem me derrubar Montei meu castelo na dignidade, falsidade não vai abalar Vivendo e aprendendo nessa louca vida, eu não tô de touca e não vou ficar Parado na sombra como um parasita, esperando o meu lugar ao sol chegar Eu vou buscar a F800 e a Mercedes, vou buscar Se a versatilidade nos emite e opinar, a preta, a vermelha